Vem pra Fran, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma atividade pouco inusitada, diferenciada, a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer um transporte desse peixe, uma arruana asiática, um peixe de 10 mil reais, caríssimo, então é um transporte, a gente já tá acostumado a fazer transporte de vários peixes, de vários tamanhos, porém, a arruana asiática, ela tem algumas características diferentes, além do preço, é um animal bem sensível, qualquer dano, qualquer machucado, né, na hora de estiver tirando esse peixe do aquário, pode machucar ele e ficar muito diferente, então ficar feio mesmo, né, principalmente as nadadeiras dele, as nadadeiras do arruana são bem sensíveis, então se ela se bater, pode ser que corte as nadadeiras dela entre as nadadeiras ou até também cortar a cauda inteira, aí aconteceu isso daí, de arruana asiática, baterem com força a cauda e cair a cauda. As nadadeiras desse animal são nadadeiras bem sensíveis, não é como de outros peixes que bate e fica tranquilo. Outro detalhe que a gente precisa tomar bastante cuidado são nas escamas desse peixe, esse peixe aqui, as escamas tem uma cor muito intensa, então se ela perder algumas dessas escamas aqui, vai ficar diferença, então vai ficar feio também. Como é um peixe que é um peixe caríssimo, a gente vai cuidar bastante dele, é um peixe que era meu, estava aqui no meu aquário principal de exposição, gosto bastante dessa arruana, então vou tomar o máximo de cuidado no transporte desse animal, tanto no momento de retirar esse peixe do aquário, quanto no momento também de posicionar o aquário do nosso cliente, então a gente vai fazer desde o começo até o fim, tirar ele e entregar para o nosso cliente esse peixe são e salvo, então fica até o final desse vídeo para você acompanhar essa empreitada, que é alguma coisa um pouco inusitada, então se você for fazer algum transporte também de algum peixe sensível, você vai conseguir aprender também nesse vídeo. Então vamos começar, o primeiro passo é encher o saco, é encher o saco literalmente, vamos colocar a água dentro desse saco, já vai ser a água desse peixe, então vou começar a baixar um pouquinho a água do aquário, para ter um pouco mais de facilidade e já vou colocando a água que esse peixe vai ficar. É um saco um pouco maior do que esse animal, a gente vai fazer aí a transferência. Esse peixe tem uma característica bem diferenciada que ele não pode, a gente não pode pegar ele com a rede normal, que nem outros peixes de aquário que você vem, coloca a rede e aí ele vai lá e sai, né? Se ela ficar na rede, corre um risco muito grande dela se debater nessa rede e aí machucar as nadadeiras e as escamas dela. Então a gente vai fazer a retirada desse animal com um saco de água, então a gente vai tentar fazer esse animal entrar dentro do saco de água e, além do mais, tem esses outros peixes aqui que a gente precisa tomar cuidado com eles. É um transporte bem delicado, a gente decidiu filmar esse transporte para vocês aí, né? Então, alguns momentos a gente precisa de mais atenção porque qualquer vacilo num peixe desse tipo, já era. As aruanãs são conhecidas por serem excelentes saltadoras, são peixes aí que podem pular muito alto e são muito rápidas. Qualquer vacilo, esse animal pode pular do aquário e se machucar totalmente. Então, a gente vai mostrar para vocês, em alguns momentos a gente vai se concentrar totalmente na hora de retirar esse animal e depois a gente vai dando as dicas para vocês aí, se você fazer um transporte desse tipo, você tem ideia desse procedimento aí. Então aqui o saco, onde ela vai ficar? Está praticamente cheio. Essa caixa de isopor já vai ser o que vai proteger esse animal para que nada consiga furar esse animal e também ele tenha um estresse reduzido, né? Não ficar vendo coisas que estão passando por fora, ele se debater e se machucar. Todo cuidado é pouco, quando se trata de um peixe de R$10.000. Então, esse detalhe que eu fiz aqui já ajudou um pouco, que abaixou um pouquinho a lâmina d'água, se tiver muito rente a água aqui do aquário com as travas do aquário, ele pode bater a cabeça e se machucar. Ela até já bateu a cabeça aqui no começo da semana e perdeu esse escama, mas foi coisa leve, né? Foi um peixe que se assustou, ela acabou batendo, vai regenerar totalmente. Só que a gente não quer que esse peixe se machuque e aconteça nada e chegue sangue e salve com o nosso cliente. Pronto, já retirei a água. Então, galera, eu vou começar tirando alguns objetos. Eu vou tirar aqui as tampas, só que eu vou deixar uma outra tampa aqui para que tenha menos espaço possível, para que ela venha se assustar e acabar pulando. Vou tirar esses troncos aqui de dentro do aquário. Qualquer objeto aí pode ser que atrapalhe a gente durante esse processo. as pedras. Agora eu vou pegar o saco aqui. Esse procedimento tem que ser o mais rápido possível, porque quanto mais ela perceber que vai ser capturada, mais ela vai se agitar. E se ela vai ficar bem mais difícil a gente conseguir fazer esse processo. Então, eu vou encher o saco aqui de água e tentar fazer ela entrar naturalmente dentro desse saco. Então, a gente vai abrir o saco. Quase já entrou naturalmente dentro do saco. A ciência aqui é o nome do processo. Vamos deixar as tampas também mais fechadas aí para ela não correr ou se de pular. Dá para não estressar ela, senão ela vai ficar muito agitada. Ó, já entrou dentro do saco. Ela está bem agitada e a gente vai retirar ela tranquilamente aqui, para que ela não se bata e já colocar o oxigênio para que isso acabe o mais rápido possível. Então, agora eu vou tirar outra tampa só agora, né, para não ter risco. O saco já está fechado. Eu preciso segurar bem firme esse saco, senão ela pode pular no saco também e aí se machucar ou bater e rasgar o saco de uma vez só. Então, vamos tirar ela aqui. Vou tirar um pouquinho da água aqui para ficar mais fácil de levantar. O saco rasgou. Eu vou transferir ela para esse outro saco, que aqui a gente tem um saco duplo. Agora, nesse momento, está o saco muito cheio, a gente precisa soltar ela no saco duplo, que é o saco definitivo e ter bastante cuidado, porque senão ela vai pular de uma vez só. Então, ó, já vou fechar esse saco aqui e vou retirar o outro que ela está dentro. Como tem muita água, agora a gente vai tirar o excesso de água desse saco e vai colocar num balde para conseguir separar. A gente vai colocar agora o sifonador aqui, porque não pode deixar a brecha. Qualquer brecha, esse animal vai pular. Vamos tirar a água e esvaziar o saco, porque esse saco precisa ter oxigênio dentro. Se não tiver uma boa oxigenação dentro desse saco, o peixe pode morrer. Então, a gente vai tirar a água e vai deixar uma porcentagem desse saco com água e a outra com oxigênio. Não adianta ter pressa. Se você fizer movimentos bruxos, o animal vai ficar agitado, ele vai ficar estressado. E se esse peixe ficar estressado, não tem jeito. Ele vai querer sair desse saco de qualquer jeito, vai ficar se debatendo incessantemente até rasgar o saco. Então, você pode perder o animal sim. E a gente vai ter um segundo trabalho. O estresse na hora que estiver embalando o peixe, ele tem uma influência muito grande. Porque se o peixe sofrer um estresse muito grande durante o transporte, ele vai passar mais tempo para querer comer e pode ser que nem se adapte no acordo do cliente. Então, a gente tem que estressar o menos possível esse animal para não ter problema. Então, a gente não quer que esse animal se estresse, para que ele chegue bem e já esteja se alimentando. Então, tudo o que tem que ser feito aqui tem que ser feito com muita calma, muito cuidado, para o peixe chegar bem. Até agora, ocorreu tudo bem. Se ele tivesse agitado mais, ele não tinha saído tão fácil do aquário, podia ter escapado, pulado para fora. Então, é só ter paciência agora, esvaziar o saco. Esse aqui é um saco duplo e ele está protegido por essa caixa de isopor, que também vai proteger contra qualquer coisa durante o transporte. Já saiu praticamente um balde. Vamos tirar mais um pouco. Precisa ter uma boa parte de oxigênio aqui, porque esse animal é bem grande. Vou até usar um segundo sifonador aqui, para tirar a água mais rápido aqui, para a gente terminar a embalagem desse peixe, para não correr um risco de estresse. É um animal que, em um aquário, parecia que ele tinha 40 cm. Aqui na embalagem, a gente vindo ele de perto, ele deve estar com aproximadamente uns 45 cm. E a aruanã asiática, ela é muito mais larga do que outra. Olha só as costas dela, como é um peixe que está largo, está gordo. É um animal muito mais robusto do que as aruanãs pratas. Então, ela tem muita força. Ela não é tão grande, mas o corpo dela é muito grande. Então, a gente tem que fazer esse processo com bastante calma. É um animal manso. É um animal que a gente cuidava aqui muito bem para ele não sofrer estresse. Porém, é assim que ele vai permanecer aí até chegar na casa do cliente. Mais um balde já vai ser suficiente. A gente vai injetar oxigênio aqui direto dentro desse saco e lacrá-lo. Já tem o suficiente de água aqui no saco. Vamos tirar ele daqui e vou fazer o processo de oxigenação. Galera, esse cilindro aqui está cheio de oxigênio e a gente vai injetar oxigênio direto desse saco. É esse oxigênio que vai fazer esse peixe durar dentro do saco. Se você embalar um peixe sem oxigênio, ele pode morrer em poucas horas. Com isso daqui, ele dura dias dentro do saco. A gente vai soltar ele rapidamente lá na sala do nosso cliente. Mas, para que não tenha nenhum problema, a gente vai injetar oxigênio dentro desse saco aqui. Normal, consome bastante oxigênio, então tem que ter bastante oxigênio lá. E eu sempre gosto de deixar um pouco de alistair também dentro do saco. Pronto. Não precisa colocar muito oxigênio. Se tiver muito oxigênio dentro do saco, você pode até queimar o peixe. Então, não é interessante. Muito oxigênio dentro do saco pode ser prejudicial para ele nesse momento. A dificuldade aqui é que não pode movimentar muito esse saco. Se fosse um outro peixe que você conseguisse movimentar melhor o saco, seria muito mais fácil de embalar. Então, como é um peixe sensível, a gente vai fazer a embalagem totalmente dele aqui dentro da caixa isopor para mover o mínimo possível esse peixe, para ele não se estressar. Galera, saco lacrado. O Davi acabou de terminar de embalar esse peixe. Esse saco tem 60 de largura por 80. Então, você percebe que o peixe está nas duas extremidades. O saco, quando ele infra, exatamente ele não vai ter 60. Mas dá para perceber que ele está muito grande e está nas duas extremidades. Vamos tampar essa caixa aqui. A gente vai levar também o certificado desse peixe. Esse é um peixe ameaçado de extinção. É um animal que não pode ser transitado assim. Precisa ter a documentação dele para mostrar que é um peixe certificado com documento, porque é um animal CITS, né? Como está escrito bem aqui, ó. Que é um animal que é ameaçado de extinção. Então, a gente vai levar esse documento junto com esse peixe. Se alguém quiser conferir, né? É muito difícil, mas uma entidade tiver dúvidas sobre a legalização desse peixe, sobre a documentação dele, pode passar o leitor de chip. Então, vai conseguir fazer a leitura do microchip que está dentro desse animal. E esse número tem que bater com esse número que está bem aqui, ó. Caso contrário, a gente poderia ter algum problema com a fiscalização. Então, vai acompanhar o certificado e o peixe. Os dois sempre têm que andar juntos. Vamos lá criar agora a caixa. E agora, uma das coisas mais importantes também que a gente vai colocar... É o lacre da franca. Selo de qualidade. Franco aquarismo. Não pode deixar de faltar. Vamos provar que esse peixe aqui tem uma qualidade excepcional. Lacre da franca. Vamos levar agora esse peixe para a casa do nosso cliente. Vamos soltar esse animal no aquário dele. Galera, o peixe já chegou aqui na casa do Pedrão. Vai lá, hein? Fazer as honras aí abrindo a caixa da Aruanã. E aí, Pedrão? Vê esse peixe aqui. Já dá hora, hein? Já está esperando faz tempo. O Pedrão aí tinha uma anel albina. Aí, infelizmente, ela pulou do aquário, né? Pulou. E agora... O Pedrão está trocando elas. Está subindo de nível, Pedrão. Vamos jogar ela dentro para aclimatar um pouquinho. Pegar a cor. Vamos. Agora, vamos abrir aqui a caixa do aquário. Branco aquarismo. Já está subindo de nível, Pedrão. Branco aquarismo já... Vamos jogar ela dentro para aclimatar um pouquinho. Atena a tampa. Vamos abrir aqui com bastante cuidado para não molhar as luminárias desde aqui. Interessante que ele também tem as tampas aqui de acrílico. E ajuda a passar melhor a luz. Agora, vamos jogar ela para esquentar aqui. Bonitinho. Olha o tamanho do bicho Pedrão. É. Essa está gigante. Vamos ver se vai passar aqui o sapo, hein? Acho que se passar, vai rasgar. Pode botar o samp lá? Pode. Vamos jogar lá no samp dele. Galera, chegando aqui no samp do Pedro, o samp dele fica aqui na parte de trás do aquário. O aquário está lá na frente, lá atrás dessa parede. E aqui, esse espaço aqui, era a banheira desse homem aqui. Aí, ele se desfez da banheira e colocou aqui um samp gigantesco. Esse aquário aqui, ele está num apartamento, no 16º andar. Então, não pode colocar muito peso também. Colocando ela aqui na banheira dela agora aí, com o samp. Vamos esperar agora aquecer um pouco a água, aclimatar a temperatura e depois soltar no aquário. O bicho está muito grande, velho. Nesse calor aí também, a água deve estar na temperatura. É... Aqui acho que está... Trinta. Está quanto? Caiu. É, trinta graus aqui no medidor. Tempo real. Aí, como a gente tirou, esfriou um pouquinho, vamos aquecer um pouquinho a água. Que é um peixe bem sensível esse. Vamos aqui matar a aruana aqui. Vou mostrar aqui para vocês o tanque, né? O aquário que está indo a aruana crossback. É um aquário aqui de 1,60m, né, Pedrão? 1,70m. 1,70m, 85m. Por 60, né? Por 60 de altura. Sendo que o fundo 3D ali avança um pouquinho para frente. Tem um fundo 3D simulando aí umas rochas, um layout muito bonito. As luminárias do homem aqui também vão dar conta de bronzear a aruana. Luminárias at-light. A fauna dele é uma marulhóis yellow centauro. Dois sucunaré fogo. Um faca que se machucou um pouquinho aqui, né? Estava só a marulhóis, a snake, junto com o faca. E aí ele acabou estranhando ela. A gente colocou os sucunarezes e aí ficou ela de boa. E essa arraia ilha negra maravilhosa junto com esse Oscar albino. E agora a gente vai tirar essa ameaça aqui da aruana crossback. Que é uma pirarara leucística. A gente vai levar ela. Porque senão corre o risco aí dela almoçar a nossa aruana crossback. A gente não quer isso, né? Vamos tirar ela do aquário. Condicionar ela. E depois soltar a aruana depois de aclimatação. Galera, o peixe está aclimatado já. Vamos botar uma força aqui que agora está pesado. Para poder tirar esse bicho. Tirar um pouquinho da água. Baixar um pouquinho da água do bicho. Não vou pegar esse peixe no saco. Vou jogar ele no saco mesmo. Vou tirar um pouquinho de água aqui dela. Já está bom já. Já está bom. Já está bom. Já está bom. Olha que bicho top, hein? Vou soltar a criança aqui e abrir embaixo. Mas cuidado porque elas gostam de sair meio emocionadas. Olha que bicho maravilhoso, hein? Mostra o Pedrão aí, mostra o Pedrão aí, o que você achou, Pedrão? Louca demais, top. Gostou dessa aquisição aí, Pedrão? Boa. Vamos tampar aqui, Caruana, né? Um bicho que gosta de dar uns pulos, né? Ainda mais que ela chegou, mas olha só, o peixe já chegou nadando demais no aquário, então... Tá calma, né? Tá calma, já tem que estar estressada. A Caruana, o comportamento dela é natural, ela sempre tá nadando assim na superfície. Se ela estivesse nadando no fundo, seria sinal de estresse, né? Sinal de estresse ou de alguma anomalia. Como ela tá nadando aí na superfície, né? Tá ativa no aquário, dá pra perceber que ela tá nadando bem. As nadadeiras dela estão bem abertas. Quando ela tá com a nadadeira fechada também, ela está de estresse, então o transporte foi um sucesso. O bicho já tá aí se adaptando. E a superfície aí... Ela é a dona da superfície. E vai dividir um pouco aí também a água com a superfície com esse cara aqui, com uma barulhosa yellow centau. Mas ela vai crescer e pegar cor pra caramba, hein, Pedrão? Vai. Pedrão, agora o único trabalho dele vai ser escolher o lugar pra colocar o certificado aí dessa Ariana Crossback. Certificado Franco Aquarismo. É isso aí, galera. Finalizamos aí a entrega. O Pedrão aí, grande cliente nosso. Mais de patroantes compra com a gente. Gosto demais desse cara. Por isso confiei em trazer a Crossback Golden. Acho que é top demais, hein. É isso aí. Cuidadoso. Todos os peixes aqui chegam bonitos e ficam maravilhosos na quadra dele. A Mario Lloyds Yellow Centauro é a única que eu já vi com esse padrão de coloração. Resultado aí de uma excelente água, né, boa alimentação. E a iluminação dele. É um cara que curta demais. Já teve vários peixes bem diferenciados, né, Pedrão? Já, já. E aí, gostou? Gostei. Essa é uma stock que eu já tive, com certeza. Isso, vai ficar bonita demais aí. É um bicho que não vai crescer tanto, né, como ela asiática. Vai ficar com 60 centímetros, fica bem encorpada. E vai ficar bem bonita aí. É no aquário. Com a coloração, vai combinar com a linha no Centauro. O aquário dele é bem colorido. Tem estupro nares aí. E é isso. A gente tirou a ameaça que era a pirarara leucística dele. E agora é só sucesso. Fechou. Obrigado, Pedrão. Valeu, meu. Tamo junto, hein. Tchau. 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 Tchau.